Podem ser presas a qualquer momento, inclusive a gente sabe que mandados de prisão e busca e apreensão já foram expedidos, viu? Bom dia pra você, Marcelo, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Como você disse, nós estamos em frente à Secretaria de Segurança Pública aqui de Goiás. A movimentação agora tá bastante tranquila nesse início de manhã, nenhuma movimentação de viatura. E é justamente o que você disse, a Secretaria de Segurança Pública quer saber a extensão dessa rede de apoio que mantinha Lázaro fugindo durante esses 20 dias. A polícia não acredita que ele tenha conseguido aí fugir esse tempo todo sozinho nessa mata. Então a suspeita é de que mais pessoas tenham ajudado Lázaro Barbosa a fugir. E Lázaro, a suspeita é de que Lázaro atuava como jagunço, uma espécie de segurança desses fazendeiros. Isso porque ele foi encontrado, Marcelo, com mais de 4 mil reais em dinheiro no bolso. Um dinheiro que ele poderia usar aí pra sair de Goiás e até do país. A suspeita é de que essas pessoas, inclusive, tenham ajudado a implantar provas falsas pra despistar a polícia militar, a polícia civil, polícia federal e polícia rodoviária federal durante esse tanto tempo de buscas. A gente lembra que na última quinta-feira o fazendeiro Eumi Caetano, de 74 anos, e o caseiro Alain Reis de Santana foram presos suspeitos de facilitarem a fuga de Lázaro Barbosa. Mas o Alain, ele passou por audiência de custódia e foi liberado. Inclusive, em entrevista à Record TV, ele disse que não tem nada a ver com Lázaro, que não ajudou e que teria sido ameaçado numa das passagens de Lázaro Barbosa à fazenda de Eumi, que continua preso. A ex-sogra e a ex-mulher de Lázaro Barbosa prestaram depoimento e foram liberadas também. A polícia acredita que as duas podem ter ajudado Lázaro, mas ainda não há nenhuma informação, nenhuma prova confirmando esse fato. As duas negam essas acusações também, elas dizem apenas que Lázaro esteve na noite de domingo na casa da ex-mulher para entregar 300 reais para ela cuidar do filho que eles têm, mas que ela não tenha ajudado Lázaro Barbosa a fugir. As investigações continuam e a gente está aqui a todo instante acompanhando essa movimentação, que os trabalhos continuam da Secretaria de Segurança Pública aqui de Goiás. Marcelo.